Estamos aqui hoje em Peixe com a abertura do novo escritório de advocacia do Rafael, com a Thalito e o Daniel, e hoje está aqui também o presidente da seccional de grupo I, o Dr. Vitor. Rafael, há quanto tempo você trabalha aqui em Peixe? Como é a sua história aqui na cidade? Em maio de 2019, eu vim para a cidade de Peixe, não tenho famílias de Peixe, a respeito da carreira de advocacia, nossa advocacia especializada hoje, o direito previdenciário contrário. Graças a Deus hoje podemos adquirir um imóvel, estamos inaugurando o nosso novo escritório de Peixe, e com muita alegria e satisfação, pela graça de Deus que hoje a gente está ficando um caminho que está sendo um sucesso. Trabalhar com a esposa, a esposa e a irmã, como é que é esse trabalho que vocês vão ver aqui, como é que está sobre esse setor novo, com o setor moderno, né? Estamos com a expectativa aqui de virar esse novo endereço, eu tenho que a oportunidade de ouvir o Peixe, mas a cidade já me apoiou, e eu agradeço muito pelo meu esposa e com o meu cunhado, pela, como eu poderia dizer, pelo abraço, pelo acolhimento de estar chegando aqui. Eu cheguei em janeiro recentemente, e está sendo muito importante essa acolhida. E você, Daniel? Qual que é a nossa cidade? Doutor Vitor. Agradeço aos colegas, é uma satisfação estar aqui presente, representar a subseção do Grupo I. Trago um abraço de todos os advogados que entregam a subseção, mas especialmente da nossa diretoria, e desejar a vossa vir muito sucesso, vossa vir muita possibilidade. A gente já sentiu o clima desse escritório, que tem vida, que é uma família unida, e estamos a disposição do Grupo I, caso precise, conte sempre conosco, e a força da jovem na democracia. A Fragma, a gente tem quatro anos de exercício, é a produção, o escritório estabelecido aqui no Cristo, e a gente vê e percebe o quanto a jovem na democracia cresce nesse cenário jurídico. Obrigado, fica à disposição. Muito obrigado.